Raquel é o nome carinhoso que essa fêmea de lobo-guará recebeu aqui no hospital veterinário. Ela chegou com fraturas em duas patas, passou por cirurgia e se recupera bem. Até rosnou para a nossa câmera. O que é um ótimo sinal. Uma fêmea jovem, adulta, e também vê que ela está muito bem de saúde. Além dos exames, a gente vê que é um animal que está se alimentando bem, um animal que está bastante reativo também, já não gosta de aproximação com humanos. Mas esse fato dela estar se alimentando bem, estar bem reativa, é muito bom, um ótimo sinal para a gente. A Agnes é uma filhotinha de Tamanduá Bandeira que tem apenas quatro meses de vida. Ela chegou ao hospital junto com a Lobinha. As duas foram resgatadas e encaminhadas para tratamento pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres, o CETAS. E em breve a expectativa é que possam voltar a viver na natureza. A Raquel, nossa lobo-guará, ainda precisa de um tempo maior para se recuperar e, se tudo der certo, ser reintroduzida à natureza. Já a Agnes, a filhotinha de Tamanduá, ela já está prestes a receber alta. É isso, né, doutor Thiago? Exatamente. Ela já fez o tratamento, né? Ela estava com um probleminha gastroentérico e recebeu antibióticos e todos os cuidados médicos. E ela já está bem melhor. Então, agora, provavelmente, ela já deve retornar para o CETAS para continuar o tratamento lá. Nesta quinta-feira, o corpo de bombeiros resgatou uma onça parda, ferida após ser atropelada em Catalão. O resgate foi feito na GO-305, no trevo entre as cidades de Cumari e Anhanguera. O felino foi levado para uma unidade dos CETAS, na região, e deve passar por cirurgia. O médico veterinário destaca o aumento de casos de atropelamentos e resgates de animais silvestres nos últimos meses. Uma demanda que tem aumentado bastante e que os animais chegam aqui com bastante fraturas, com muitos traumas. Isso denota a nossa invasão ao espaço deles, né, muitas vezes com queimadas, às vezes até com expansão agrícola e tudo. E também um descuido nas próprias estradas, né? Sim, a gente está aí com uma evolução muito grande na agropecuária, o que é muito bom também que nós precisamos. Porém, a gente tem invadido, sim, o espaço desses animais. E esses animais acabam ficando à mercê dos nossos veículos, das colhedeiras e de tudo que tem invadido o espaço deles. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.